Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Spartan, desta vez vamos fazer a antevisão do jogo com o Rio Ave. O nosso histórico, o nosso head-to-head não nos é benéfico, visto que nos últimos 5 jogos tivemos 2 empatos, 2 derrotas e 1 vitória. A vitória foi trazer em casa em 7 de abril de 2019 e o empate também foi um igual em casa. Diba, aqui no contexto atual, o que é que esta equipa do Rio Ave está a lutar? Olha, o Rio Ave, Rui, é treinado pelo Miguel Cardoso, eu sou um fã do Miguel Cardoso, mas nestes 15 jogos, desde que ele entrou, têm apenas 3 vitórias, encontram-se no 15º lugar, acima do lugar de play-off, têm apenas mais 2 pontos do que o Boa Vista, que mais para a frente vamos defrontá-los em Alvalade. Ao fim de 30 jornadas, 31 pontos, 6 vitórias e são os reis dos empatos, juntamente com o Bessat. E só não são também o pior ataque juntamente com o Bessat, porque têm pouco mais do que... Tu traz-me sempre equipas chatas, é basicamente... 2 golos. É sempre os reis dos empatos, são todos os reis dos empatos, só de uma das esses. É verdade, é verdade. Mas mesmo assim temos de ter atenção. Vou-te só dar um cheirinho, que a última vez que fomos à Vila dos Condas, empatámos 1-1, foi em 2020, empatámos para Carlos Carvalhal, que contava com Almos Ratti, Piazón, Mateus Reis, Nuno Santos e Taremi. Por isso, atenção. Era uma equipe, era obra. Sim, o Rio Ave é sempre uma equipa difícil de ultrapassar, pelo menos aqui para o Sporting. Nos últimos 3 jogos, em casa, o Rio Ave terminou sempre com menos 1, o que é engraçado. E isso para mim mostra muito o que é o comportamento desta equipa, porque o Miguel Cardoso faz aquilo que eu gosto, que é uma equipa muito ofensiva. Mas calma lá, estamos a falar do Rio Ave. Com todo o respeito, não é um colosso, não é um quarto grande em ascensão. Já teve ali umas grandes equipas, que alimentaram os 3 grandes, mas mesmo assim a formação habitual é um 4-2-3-1, com muitos jogadores que vieram também do Sporting, fruto também destas trocas de jogadores. Vamos estar à espera de um Rio Ave no seu auge, como aquele Miguel Cardoso, tanto foi associado naquela época. Vamos estar à espera de algo assim ou algo mais fragilizado? Um bocadinho mais. Estive atento ao último jogo, em Portimão. É uma equipa que gosta de ter muita posse de bola, constrói muitas jogadas, os processos já estão assimilados. É um jogo que se apoia muito nos médios centros. Procura também usar os alas que são perigosos. O Amaral tentado a jogar, mas eu desconfio que vá jogar o coentrão lateral esquerdo. E o Yves Pinto, que cumpriu, depois de um vermelho direto, cumpriu apenas um jogo de suspensão, algo de super Sporting, não é? Claro que tem que estar disponível para o Sporting. Eu gosto dele porque ele é um jogador que flete para dentro e chuta. É muito perigoso. Eles, por exemplo, não falando tanto em jogadores especificamente, mas em termos coletivos, têm cantos estudados, cantos curtos muito difíceis de defender, apesar de nós pelo ar sermos fortes. Dão bastante profundidade e têm para mim uma grande falha, que é a forma muito arriscada como esta equipa joga, que é os seus centrais, Borovskiewicz, ou o que é? Tem um nome difícil lá, Dernas Santos, jogam praticamente em cima da linha do meio-campo, um bocadinho mais à frente da meio-lua às vezes, porque tentam sufocar as equipas, os adversários. O Sporting, na minha ótica, o que devia fazer era, de alguma forma, teremos minutos durante o jogo em que o Rio Ave vai ter a bola, porque é o estilo deles, se eles conseguem manter alguma posse de bola, eles precisam de ganhar, nós precisamos de ganhar, mas o Sporting tem que ter paciência, e já vimos este ano, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, que nós sabemos ter paciência. O Ruben Amorim fala em nós sabermos, e nós adeptos, e nós barra equipa, sabermos sofrer, mas temos é que esperar também um bocadinho o adversário, porque este adversário, em termos posicionais, movem-se como um bloco, ok, tudo bem, a partir daí, o Filipe Augusto, quase que fecha com uma linha de três centrais, e os laterais sobem, depois são apoiados pelo outro jogador do meio-campo, que é o Guga, que contra nós fez um bom jogo, a titular em Alvalade, só que a equipa, quando perde a bola, não é muito rápida a recuperar, o que é uma oportunidade que o Sporting tem que aproveitar, e o Sporting com o Palhinha, que tem estado a jogar bem, até foi um bocadinho poupado no Nacional, quando saiu, assim, mais ou menos, acho que foi aos 60 minutos, agora frente ao Nacional, estou à espera que o nosso meio-campo esteja um bocadinho mais fresco, não sei, não jogaria com o Bragança, por exemplo, jogaria com o João Mário, para pegarmos ali no jogo, e botarmos um bocadinho de gelo, ou seja, o Rio Ave, acho que vai assumir o jogo, e não estou a ver o Sporting a fazer isso, e estou a ficar mais cínico. Estavas a dizer há um bocado, que um de três jogadores que já conhecemos, que a nossa casa já conhece, queres revelar aqui o 11, que esperas que eles joguem? Sim, ou seja, nem os quatro que eu estava a falar a bocado da defesa, mais o Kiesec, que era o antigo guarda-redes do Braga, depois o Filipe Augusto com o Guga, o Dala do lado esquerdo com o Geraldo no meio, o Geraldo se tem dado a fazer uma grande época, mas tem uma coisa boa a nosso favor, que é o Geraldo, o Geraldo não marca golos, o Geraldo faz o jogo fluir, entende-se muito bem, quem está a jogar a extremo direito, até a saída, digamos assim, acho que por lesão do Rafael Camacho, que é a nossa, e é uma ausência para este jogo, porque está emprestado, era o Fábio Coentro, com o Pedro Amaral, lateral esquerdo, o Mané tem dado, a conta-se com uma lesão, mas tem dado no banco, por isso que se nota que o Manuel Cardoso não quer arriscar, prolongar, ou até prejudicar mesmo a saúde do jogador, mas eu acho que neste jogo ele vai jogar com o psicológico dos jogadores, e o Mané tem sido o jogador mais importante, e ele vai jogar com o Mané, e depois uma surpresa, é eles terem uma referência, que podia ser por exemplo com o Bruno Moreira, mas é o Júnior Brandão na frente, contra nós, quem marca o nosso gol por acaso, o nosso gol não, o gol do Rio Ave contra nós, foi o Gelsandala, porque o Gelsandala, quando há assim uma mudança no esquema, o Gelsandala pode jogar no centro, do ataque, como um jogador referência lá à frente, mas o Júnior Brandão é um jogador alto, com cerca de 1,87m, que joga de costas para a baliza, podemos dizer que é o Paulinho, do Rio Ave, eu acho que esta forma de jogar, que são extremos mais baixinhos, e aliados aos extremos, estou a pensar em Dala e Mané, temos o Geraldo, que também é baixinho, essencialmente 1,75m, que a mesma altura do Dala, o Mané é um bocadinho mais baixo, Guga tem 1,68m, por isso o que eles fazem, é troca de bola pelo chão, o Geraldo, atenção à forma como o Geraldo joga com o pé esquerdo, porque normalmente um destes não tem qualidade de passe, assim, por aí a lei, com o pé, ele tem feito umas exibições, é pena ele não ter golo, porque se ele marcasse mais golos, ele tinha a meia-Europa atrás dele, e o Mané, como estava a dizer, é um jogador que finta muito, o Dala muda muito de posição, ou seja, tanto vai da esquerda, vai para o meio, e aparece à direita, um bocado à imagem do que temos visto, já tinha falado isso na outra televisão, quando nós estamos a defender Kantz, e o Borre está à lateral, ou à esquerda, e o Nuno Mendes está à direita, e eles se trocam, o Dala faz isso também para confundir, são jogadores que nós temos que ter completa atenção, porque já sofremos um golo deste trio, que nos partiu completamente, tudo bem que tínhamos o Borre, em vez do Nuno Mendes, mas mesmo assim, o Sporting em casa assume mais o jogo, sobe mais, aqui um campo adverso, normalmente para nós, acho que vamos povoar mais um meio campo, e quando eu digo povoar um meio campo, é tudo igual, a mesma equipa que entrou no jogo com a Nacional, ou seja, para mim, Inácio não vai a titular, vai net, porque eu sinto que, mesmo com uma bola longa, nós conseguimos chegar lá, mas possivelmente o Ruben Amorim quer um jogo mais pausado, porque se nós começamos a jogar um jogo rápido, e eu gosto de jogos rápidos, e para mim, Bragança era titular, e João Mário continuava no banco, se nós vamos entrar no avança, vai para trás, avança vem para trás, com um rio-ave que é rápido, e que larga a bola muito rápido, tanto o Guga como o Geraldo, soltam a bola muito tão rápido, nós podemos ter problemas. O Dali e o Mané, a jogador de velocidade. Exatamente, é que nós podemos ter problemas, se por acaso, o Mané não tem bem condições. Só uma nota, o Mané finaliza muito bem, acho que ele nunca, acho que ele nunca, verdadeiramente explodiu aqui, mas eu sempre gostei dele, pelo menos. E é uma equipa, é uma equipa que, se não ganha muito as segundas bolas, o Rio Ave, mas, por exemplo, se eles mantiverem o Mané no banco, e jogarem com o Entrão, a extremo direito, e o Pedro Amaral, lá de esquerdo, eles têm maiores dificuldades, ou seja, com o Entrão não desce tanto, mas o Entrão é muito rata, tira-se muito para o chão, faz algum tipo de malabarismo, porque ele é bom tecnicamente, não nos podemos esquecer que ele era extremo, de origem, depois foi recuando, foi recuando, na altura do Benfica, e depois também, mesmo na altura do Rio Ave. Então na nossa equipa, com quem é que vamos entrar? Ali o ataque, o Menos. O ataque é Paulinho, eu estou rendido ao Paulinho, aquelas exibições incríveis. Estamos à espera de um jogo mau. Exatamente, estamos à espera, estamos à espera de um jogo mau. Ele enfrentava a lisa, ele remata a cruzada e tudo, por isso estamos mesmo à espera disso. Não, mas o Paulinho, olha, para este estilo de jogo, ele é útil, porque são equipas que nos vão massacrar, e como nós vamos estar mais pressionados, e vamos estar, julgo eu, no nosso meio campo defensivo, o Paulinho vai ter que segurar a bola, vai ter que esperar, por alguém mais rápido, por isso é que eu acho que o Inácio, com bolas longas, faz o jogo acelerar, e o próprio Bragança, eu acho que eles os dois não vão ao jogo para já. Acho que o Sporting vai querer cansar, e mastigar também o jogo, e jogar lento. Não sei, até pode servir mais o nosso tipo de jogo, porquê? Porque nós já não temos alguns jogadores cansados. E para além do Paulinho, conheces mais quem? Coinhas ou achas que... Não, eu tinha que manter o Nuno Santos, porque está a muita garra. O Nuno Mendes, tem feito algo que eu não tenho estado muito de acordo, que é, ganha a linha, com boas combinações, com o Nuno Santos, tem tudo para cruzar, mas não cruza. Aguarda, 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 espera, neste caso no último jogo, esperava que o Bragança viesse, ou seja, eu espero que o Sporting volte a jogar com o João Mário, para chegarmos mais devagar, é um bocado de um contrassenso, mas é assim mesmo, porque nós vamos criar... Durar mais a bola, sim. É, eu acho que nós vamos criar muito desconforto no Rio Ave, e muita impaciência no Rio Ave, porque nós podemos jogar com empate, porque vai existir um jogo do Benfica com o Porto, se nós jogássemos depois, a saber o resultado, e que Nuno estivesse sido favorável, que é, tudo o que for, diferente da vitória do Porto, será favorável, para o Sporting, podíamos estar muito nervosos, e tínhamos que ir logo resolver, nos primeiros 45 minutos, ou assim, o Sporting já viu, que é dono e senhor das segundas partes, ou pelo menos dos últimos 20 minutos, o Sporting vai muito confortável, o Sporting jogou, o quê? 20 e tal minutos com mais um, agora no último jogo, o Rio Ave teve um jogo desgastante, e daí que agora entro, previsão, o que é que tu achas? Olha, previsão, eu acho que o Sporting não se livra de um golo, da lei do, como é que é? Lei do ex, eu acho que o Dalla vai marcar, mas o Sporting primeiro, consegue uma vantagem de dois, com Pote e Paulinho, ou seja, fica 2-1. Pá, um dia, um dia a desacertar na visão do Paulinho. Não, é assim, eu acho que é uma previsão, concordo, acho que não vamos fregoso, estou confiante, acho que a equipa, pelo menos no último jogo, sei que é o Nacional, não é, mas mostrou mais concentração, e com o Braga também, mostrou mais concentração e mais solidez, acho que estão concentrados agora, eu reparei, eu reparei contra o Braga, houve essa mudança de chip, antes estavam nervosos, e eu reparei que depois do jogo, durante o jogo com o Braga e depois, a equipa estava mais calma. Isso mesmo. E são estes os meus bitites, é esta análise de Iva, obrigado a todos por assistirem ao nosso conteúdo, se gostarem deixem like, partilhem, subscrevam, e digam o que acham. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.